A CIDADE NO BRASIL A zebra monteza do cabo é não só menor, como mais leve do que seus parentes das planícies e também mais precavidas e mais agressivas. Embora sinta-se mais à vontade nas pastagens montanhosas, ela pode também ser encontrada nas regiões mais baixas, principalmente quando tem necessidade.